Uma visita no estúdio Kallis Boy, o DJ da atualidade, os homens que estavam trazendo todas as novidades de Kuduro. Kallis Boy, quanto de sucesso que tu já gravaste? Acho que está uma fã, no mínimo um, não sei. É muito sucesso, não é? Sucesso, não é fácil de sucesso. É muito sucesso. Ok, ok. É muito, é muito. Kallis Boy, tens um canal que as pessoas podem te procurar? Tem, nas minhas redes sociais, meu YouTube, DJ Kallis Boy Suculenta, Facebook Kallis Boy Suculenta. Ok. E é só me procurar, tem todas as novidades lá. Todas as bombas estão lá. Ok. O que é que podem esperar os trabalhos do Kallis Boy 2023? O mundo está sendo boa, não só Afro House e Kuduro, como também outros estilos que eu estou a fazer, tipo uma piano. Uma piano é qual o estilo? Uma piano é aquele aí do sul africano. Afro House, não? Não, não. Não. Deixa eu ver uma coisa, eu acho. Ele é reticoso. Ele são de afro beat. Deixa eu ver, vou dar só um exemplo. Então, eu acho que está a tocar uma forma. Aquele vibe. A você também bate. A eu faço aquela vibe, eu faço a beat. Ok. Eu não conheço esses estilos. Beat, Yake. Sim, 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 são mais filhos de fora, é muita coisa boa. Os meninos mesmo estão estudando, nosso tempo não estudava, era só ir no estúdio. Estava despejando todos os mambo, é muita coisa boa que dá para se lançar, muita coisa feita e também. A minha IP, oh, IP de beat ou mesmo música? De música, ampli beat e música. Quer dizer, música cantando os instrumentais, já não vai fazer mais misturas de beat, vai ser mesmo os teus beat. Mais beat. E vai ter também mistura de beat, né? Já, pode ter uma faixa, dessa baixa, com pouco mistura, o resto é muito... E Calisboi, você tem noção onde encontra o teu nome? Já ganhas por isso? Graças a Deus, graças a Deus, ganho por isso. E já ganho. Tem noção o teu nome onde está? Tenho. Tenho. Já tenho, porque até, só falando fora de Angola, são vários países que eu tenho ligações com eles. Mas talvez também se não é que eu faço a divulgação, eu consigo dar conta qual país que está consumindo mais. Ultimamente, meus produtos estão consumindo mais fora do que aqui em Angola. Obrigado, Calisboi. É nóis. Essa entrevista vai para o meu canal da YouTube, Punto Dino Oficial. Subscrevem. Já, gravei com o meu telefone mesmo, bem podre. Já somos 2.500 subscritos em três meses, hein? Em três meses. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.